oi qual é da psalda que é o nosso boy fiz o server e hoje vamos fazer o 1v1 da sentada fez o central to aqui com o imigo boys esse lobby tem um capa oi fulano de dois restantes será será melhor de três é o vencedor vai ter direito a cinco mil quantos do jacobu let's get it eu construo como Ah, ah, meu Deus, a chance de pausa Aqui, ei Eu tô bem lagado Eu tô bem Seu for three Boom Tá tu, ok Ei, já että Chewie Taku tato tato Tau tato Eeh? Ah HACHE AH HA HAHA Embora em casa não tem off NA THU A HALA HAHA ULIFI EEEY ''Nossa cair um lugar bom'' ''Meu que vai...'' ''Meu que vai vir aí'' ''Mому que eu faça mais com ele'' ''Meu que vai vir aqui'' ''Nossa cair um lugar mais com ele'' ''Nossa cair um lugar também'' ''Nossa cair um lugar também'' ''Panyo, coisa cair um lugar'' ''P testimony ''Panyo...'' ''Panyo, conheço um lugar mais com ele'' ''É isso cara, foi um lugar mais algum'' ''Lito e muito mais um lugar'' ''Eu não me chamo'' Oh, mano! É que eu não choro, hein? Eu não tô muito em la casa, fala pra caralho Ei, vamos lá, vamos lá, vamos lá Você foi em casa num tempão, você foi em casa num tempão, minha v... Tá em casa de estira Eeeeh! É, é, é Eeeeh! Eeeeh! Yaaaaaah Eeeeh! Eeeeh! Chifal Eeeeh! Eeeeh! Eeee É tudo, já, hãã Fala com aam Falada Ieee Capaz! Caramba, hein? Ah, calmass! Eu não, cara! Ué... Paulo Bicóron P moda Este é a gente que está conduzindo com a Sinai Porque vocês estão com pães doce Sobre o Finga atem o que é Não é o Finga atem o que é Pôe-me para a vida E aí pessoal, eu falo o Snake, acabou de fazer o X1, não serve europeu, não deu muito certo, estava muito lagado, não fui eu, o Sever ganhou, o Sever ganhou.